Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo mais um pouco. E bom, hoje estamos aqui para fazer um vídeo um pouco diferente. Muita gente pergunta como que eu crio meus curta-metragens, então eu pensei, ah, eu vou dar um spoilerzinho, umas diquinhas aí pra quem quer. Lembrando que isso aqui não é coisa fácil não, hein? Vai por mim. Bom, antes da gente começar, deixa o seu like. E se você é novo nesse canal, se inscreve aí, que é muito legal. Eu fiz uma anotação aqui no meu caderninho de roteiros, né? Porque aqui a memória não lembra muito, né? Dá a ideia, até criar o mini filme, ou filme até mesmo, a gente tem mais ou menos umas 5 fases. Isso pra amador, tá? Porque pra cinema, velho, é muito mais fácil. Primeira coisa pra criar um filme é a gente ter que ter a ideia. Tá, você tem uma ideia, o que você faz com a sua ideia? Anota. Anota no caderno, anota no bloco de nota do teu celular, qualquer coisa assim, mas anota, porque senão você vai esquecer. Só que daí não é só isso, né? Você tem a sua ideia e depois, como que fica? Não é a sua ideia que você precisa ter, né? Você tem que montar essa ideia, tentar fazer ela ficar mais interessante. E depois que você meio que faz ela ficar mais interessante, você acrescentar coisas nela pro seu personagem, qualquer outra coisa, nessa ideia você pode começar o seu roteiro, mas não começar o roteiro logo de cara, né? Assim, um roteiro profissional tem mais de 15 fases por aí pra você escrever um roteiro profissional, mas como os meus roteiros eu faço mais simplesinho, né? O meu roteiro que é mais eu que vou saber o que tem que fazer e depois eu só vou dando uma guia pros outros que vão participar, é mais simplesinho, então eu divido em duas fases. Meio que é um cabeçalho em cima, que é a primeira página do PDF, assim, eu coloco, tipo, toda a ideia, todo o resumo do roteiro inteiro, tipo, desde a primeira cena até a última cena, eu coloco só um resumão gigante, assim, na primeira página. E depois dessa primeira página, eu vou realmente pro roteiro, escrever as falas, as ações, a cena onde vai ser, o ambiente, qualquer lugar, eu vou colocando, tipo, no resto do roteiro inteiro, embaixo do primeiro cabeçalho. Vai fala, local de gravação, hora, se vai estar de dia ou de noite, um monte de outras coisas, assim, é muita coisa. É claro que um roteiro profissional, tipo, tem muito mais coisa do que isso, tem, cara, 15 fases pra mais um roteiro profissional. Mini filme, curta metragem é basicamente a mesma coisa, é um filme de 1 minuto a 30 minutos, mais ou menos. Depois de 30 minutos, passa a ser longa metragem, pra quem não sabe. Ok? Depois de tudo isso, recrutar dubladores. Bom, se você é uma empresa grande, basicamente você vai comprar, vai pagar um dublador, coisa e tal, né? Mas como aqui a nós é na esmola do YouTube, mas não tem dinheiro, mas é bufunfa fraca aqui, então eu recruto uns inscritos. Eu sei que tem muita gente que gosta de participar, e eu chamo galera, vocês querem participar aí, querem me dar uma força, me dar uma ajuda no meu curta, que eu não tenho ninguém pra me ajudar. Faço uma postagem no YouTube e no meu Instagram, pra caçar vocês, pra quem quiser dublar. E eles falam comigo no privado, entram em contato comigo pelo Instagram, e a gente começa a dublar, eu mando uns testes de dublagem, pra ver como que é a voz deles, e se tá tudo ok com o microfone deles, não tem um ventilador atrás do microfone, nem coisa do tipo. Se tá ok, gostei da voz, convido com o personagem, beleza, você vai dublar. Depois da dublagem enviadas e já guardadas, a gente vai pra outra etapa, que é as cenas. Basicamente as cenas eu também preciso de personagens, né? Não vou conseguir fazer um curta, mas tá de somente comigo. Basicamente você, se você vai fazer, vai gravar com pessoas de verdade, você precisa ter uma câmera, basicamente, e pessoas de verdade. Mas eu, aqui como é mais simples, assim, eu uso um jogo pra gravar, pra mim fazer as cenas, como tem gente que faz com The Sims, tem gente que faz com vários jogos de Minecraft, eu faço com Star Stable Online, eu acho muito bom, porque tem cavalo, e eu faço bem stories com cavalos. Tem uns detalhes interessantes na cena, você tem que pensar numa hora de cena. A hora ideal, e o local ideal de cena, seria, tipo, se fosse na vida real, dentro de casa, dentro de um lugar que você não tem que pagar pra estar, e de preferência num horário do dia bom, tipo, dia, dia, não, tipo, nem noite, porque de noite, geralmente todo mundo não pode estar naquele local junto com você. A ver no Star mesmo, quando eu vou gravar de noite, só consigo poucas pessoas poder gravar de noite comigo, então eu cancelo um pouco cenas à noite, é bem difícil fazer cenas à noite. Mas, basicamente, você tem que pensar, cenas de dia é melhor, e o local, tipo, tua casa é melhor, porque você não vai poder gravar na rua, até pode, mas depende da rua, você quer gravar lá no centro da cidade, você tem que pagar, falar com o governo, pra te dar um, liberar uma rua pra você fazer o negócio. Se eu não liberar, você não pode ver. Procurem bem antes dentro de casa, horários bons, de preferência, nunca, jamais, pôr do sol, ou nascer do sol, porque só tem uma hora pra você gravar o negócio, e não vai rolar certo se, der um problema, alguém não chegar na hora, algum, é, algum ator não chegar na hora, ou coisa assim, ou passar o tempo e não dar tempo de gravar a cena. Se você se lascou, vai ter que gravar vários outros dias, e chuva também, chuva é ruim, gente, não grave na chuva, porque tem que esperar a chuva, ou fazer uma chuva falsificada, é o maior trabalho, né? Depois de tudo tá gravadinho, tá bonitinho, a gente vai para o editor. Quantas etapas tem o editor? Um editor profissional, um videomaker, que vai trabalhar no editor profissional, fazer um longa, ou curta-metragem, tem mais ou menos, não sei quantas etapas. O meu, que é um amador, eu sou uma amadora, eu faço isso por paixão, amadora. O meu, tem nada mais, nada menos, 10 fases no editor. Uau! Lembrando que da fase da ideia, até antes de chegar na edição, tem mais ou menos 10 horas, ou até mais, depende da, esperar o pessoal mandar dublagem, esperar o pessoal poder gravar, a gravação levar horas também. Então, cara, é um bagulho demorado. E, a edição, as minhas mais ou menos, davam umas 10 horas, um dia inteiro. Porque eu não fico o dia inteiro, né gente? Eu divido por dias, por isso que, pessoalzinho que fala assim pra mim, Chice, você estava gravando agora que eu vim, né? Você já postou, postou minifilme? Não, porque tem muitas etapas, muitas horas, não dá pra fazer num dia só, baby! Essa aí é pros pombo, tá? Escrito pombo é aquele que chega em você e fala, tá gravando? Já postou? Tá gravando? Já postou? Tá gravando? Já postou? Tá gravando? Já postou? Gente, é complicado. Entendam que você grava e leva mais muitos dias pra poder editar e postar, então, tenha paciência, você tá vendo que eu tô gravando, não tenha um calma que vai demorar um tempinho pra postar, ok? Obrigada, agradeço. Ok, fase da edição, fase 1, montar o arquivo bruto no Vergas Pro 14, o meu editor no caso, pode usar o outro ou qualquer coisa que você quiser, se quiser, sei lá, editar numa impressora, pra você conseguir, parabéns. O que é montar o arquivo bruto? Você coloca todos os vídeos que você gravou, do seu curta-metragem, todas as cenas, soca no arquivo bruto e deixa lá. Não, daí tem que mexer demais. Aí depois, tipo, tem uma cena lá, que tá lá no final do arquivo bruto, você tem que colocar no começo, tem uma cena que tá no começo, você tem que colocar no final, tem uma cena no meio, você tem que tá um pouco mais atrás, cena no meio, você tem que tá lá no final. Fez isso? Parabéns! Vamos para a segunda etapa, meu Deus, só isso, acho que leva mais uma hora, mais ou menos. Segunda etapa, corte, colocação de dublagem, efeito visual, se precisar, algum detalhe assim, e os efeitos de fade em fade out. Basicamente, corta, coloca áudio, coloca uns efeitos se precisar, coloca legenda se precisar em algum lugar, e é isso. Essa parte aqui, leva mais ou menos 5 horas, nos meus curta-metragem. E os meus curta-metragem tem de 15 minutos a 30 minutos. A outra etapa, que é a mais tranquilinha assim, mais ou menos uma hora, é efeitos visuais, se precisar colocar uma mágica, um negócio ali, tipo, a maldição da princesa, que te colocar um efeito para a ego virar uma princesa, ok, a princesa virar uma égua. E o tratamento de imagem, que é melhorar, colocar um contraste. Quarta etapa, essa quarta etapa, é mais ou menos umas 2 horas, mas depende do tamanho do seu curta-metragem, ou até meia hora. Se eu tenho a maior, vai levar mais tempo. Então, essa etapa aqui, é a colocação de efeitos sonoros, basicamente, som de andar, som de bater na porta, som de carro, som de cavalgar, trote, violope, nos meus curtos do caso, porque tem cavalo, som de buzina, se tiver uma cidade, som de casa, som de... som de casa? Casa tem som? Quinta fase, músicas. Você tem que lembrar que no YouTube, se for para você postar no YouTube, o YouTube tem uma regra, meio lazarentinha, de músicas. No copyright. Você tem que sempre achar música no copyright, que combine com a cena, que é extremamente difícil, eu me mato para conseguir, é um trabalho que leva, tipo, três horas para conseguir, porque é difícil de uma música que encaixem exatamente naquele momento, é um caos. Para quem não sabe, no copyright é uma música que você pode ter no teu vídeo, sem você perder a monetização do seu vídeo. Se você usar uma música com o copyright, você vai ter todo o seu trabalho atua de fazer o curta-metragem e não ganhar uma bufumvinha, uma esmalinha, uma moidinha, nadinha, nadinha, papu, capu, porque... Sexta fase, colocar os créditos e nomes no início do vídeo, você vai colocar um nome lá, um nome no final, participações especiais, por exemplo, e no final, colocar as músicas que você usou, quem que você usou para gravar, a câmera que você usou, quem foi o criador, quem foi o roteirista, quem foi o líder que mandou o negócio todo, toda aquela coisa lá de filme, você coloca no teu finalzinho aí. Fase sete, entre e final de vídeo, no caso, o meu tem, tem gente que não tem, coloca a minha introduzinha no comecinho, não, 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 final de vídeo, não vou no final do vídeo, pode convidar você para ver mais vídeos. Nessa parte, você também pode colocar aquelas bordinhas pretas em cima e embaixo, se você quiser, que é o que eu faço para dar mais um clima de filme e colocar tua logo de quem criou, né? No caso, eu coloco aquele Joyce, O, P, H, que é meio que uma logozinha para ninguém roubar meu vídeo, porque a gente gosta de roubar vídeo e falar que ele que criou, mas não é ele que criou, porque fui eu. Tem que colocar teus créditos em você mesmo, e apoie. Fase 8, revidização do vídeo e assistir o vídeo e ver se está tudo certo. Você primeiro rendere, que leva alguns temposinhos, umas horas talvez, depende do tamanho do seu filme ou mini filme, corta-metragem ou longa-metragem, depois que rendere, você abre o arquivo e assiste. Ver se está tudo certo, ver se precisa de um detalhe, geralmente precisa de detalhes, geralmente precisa reeditar alguma parte e ter que renderizar de novo por mais algumas horas. Acontece às vezes, mas é preciso, né? Aí você vai lá, no novo editor, rendere, assiste. Precisa de alguma coisa mais? Vai lá no editor, arruma, rendere, assiste. E assim você vai fazer isso até o teu vídeo estar perfeito. E a última etapa é você enviar o vídeo e usar as técnicas de se for no YouTube. O que é seu? 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 Não, seu não, pera, seu não. É basicamente você usar tags, hashtags e uma boa descrição, um bom título e uma boa imagem para o seu vídeo. Tudo para atrair uma gente para querer assistir o seu vídeo e ficar interessante. O que eu recomendo também, fazer uma imagem decente para colocar na capa e fazer um tempo entre de 10 minutos a, sei lá, 20 minutos do vídeo. Mais que isso, o pessoal enjoa e para de assistir na metade. Acabei. Essas foram as dicas de hoje para quem quer fazer uma curta-metragem ou tem vontade, mas, cara, depois dessas 25 horas de edição aqui do que eu falei para vocês, levam mais ou menos umas 25 horas. E, claro, não um dia você tem que fazer em várias etapas. basicamente os meus levam mais de uma semana porque não tem como fazer em uma semana e isso demora bastante. São curta-metragem tudo feito por mim em alguns dubladores e alguns participantes nas cenas. E o jogo? Se fosse para fazer em algum lugar com pessoas ia demorar mais ainda. Então, é trabalhoso. você que tem vontade de fazer um curta-metragem no Star, mas você viu aqui agora que leva muitos trabalhos, muitas horas, vou te convidar para ver o e-mail aqui embaixo que é o meu e-mail de contato. Se você tem vontade de fazer o seu filme acontecer, vai lá embaixo, pega o meu e-mail, manda o PDF do seu roteiro e se eu gostar e achar que é interessante, eu vou fazer o seu filme aqui no canal. Mas eu acho que é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like. Se você quer mais dicas, também comenta aí. E eu acho que é isso. Me siga no Instagram, a gente vai aparecer aqui em cima. Beijo e tchau!